Para você que chegou agora aí no sofá, a gente está falando hoje sobre enxaqueca, uma doença de verdade que no fim das contas afeta de maneira mais forte as mulheres, mas que a gente tem que saber identificar. Nem toda dor de cabeça é enxaqueca, né? E toda enxaqueca vem com dor de cabeça? É raro, mas não, nem toda enxaqueca vem com dor de cabeça. Mas vamos lá, como eu estava falando da história do martelinho, porque é uma inflamação ao redor da artéria. Então a artéria pulsa, né? Quando ela estira, dói. Então por isso que a dor é pulsátil. E a pessoa sente a dor pulsátil e descreve da melhor forma que consegue, né? Agora, existem casos que você tem algum fenômeno da enxaqueca, que tem cinco fases, mas você não tem a dor. Por exemplo, você pode ter a aura enxaquecosa. O que é a aura? A aura é um transtorno cortical cerebral que precede a dor, geralmente. Geralmente ele é visual, então a pessoa vê escotomas, que é como se fossem fleches. Ou vê, na maioria das vezes, assim, manchinhas coloridas ou uns riscos. Ou perde a visão, fica olhando como se fosse um tubinho. E isso avisa que vai vir enxaqueca. Tem que durar mais do que quatro minutos e menos do que meia hora. Essa determinação é pra gente separar de uma isquemia cerebral transitória ou de uma crise epilética. Que podem vir exatamente da mesma forma. Aí a pessoa sente isso e já sabe que depois vai ter a dor de cabeça. Bom, o que pode acontecer? Não é raro acontecer com a idade, alguns pacientes começarem a ter a aura sem ter a dor de cabeça. Ou, se você tiver a aura e você tratar adequadamente naquele momento, você não chega a ter a dor de cabeça. Ou na criança, e aí a gente vai ficar por aí, senão eu vou falar de baixo. A criança não tem, muitas vezes, dor de cabeça. A enxaqueca na criança se apresenta de outra forma. Como uma dor abdominal, periumbilical, que se confunde muitas vezes com uma verminose, vômitos cíclicos, sinetose. O que é isso? A criança vai no carro, quando está subindo uma estrada, começa a vomitar, vomitar. Provavelmente, essa criança será uma criança enxaquecosa. São sinais, né? Será? Ela ainda não tem enxaqueca? Ela vai... É, pode ser que ela tenha ou venha a ter. Olha o perigo, e isso me chama a atenção, sobre os produtos que existem hoje. Por exemplo, macarrão instantâneo, que é dado para as crianças. Umas coisinhas assim, que você tem alguns legumes, alguns cereais, coloca água quentinha e tem aquele sabor. Os biscoitos com sabor de bacon, sabor, sabor variado, presunto, não sei o que. Não tem nada de presunto, não tem nada... Agora, existe um produto chamado glutamato de sódio, que é vulgarmente chamado desse jeito, que ele acentua o sabor dos alimentos. Acentua o sabor da carne quando não tem carne. Acentua o sabor de frango quando não tem frango. Como esses tabletes que se colocam, caldo de carne, caldo de frango, não sei o que. Porque esse produto, ele é capaz de promover o aumento da pressão arterial e também levar a essa enxaqueca. Então, se a gente está diante de crianças mal alimentadas, utilizando esse tipo de alimento, torna-se uma coisa muito grave. Esse tipo de produto, ele é capaz de, ao longo prazo, chegar à vida desenvolver o mal de Alzheimer e até mesmo Parkinson. Porque você vê, uma criança que é mal alimentada desde o início, desde o período que terminou a amamentação, começou os primeiros anos, já mal alimentada. Esse tipo de alimento, provavelmente, talvez, venha desenvolver um Parkinson muito anterior ao que seria esperado. E aí, sempre risco. Sempre que a gente começa a falar sobre esses temas de saúde, a gente começa a perceber essa questão dos alimentos, né? Dos alimentos modificados, dos sabores artificiais. Fica tão claro por que as pessoas estão adoecendo muito mais cedo, não é mesmo? Como que essa comida toda alterada, ela vai provocando, já há crianças mais obesas, a história da pressão arterial mais cedo. Então, não tem jeito, né? Tem que prestar atenção na alimentação. Muito. Muito, muito, muito. Cuidado que a gente está mexendo. É como se fosse uma poupança, né? Quando ela dava dinheiro, né? Então, você aplica hoje, para você colher na terceira idade. Então, existem doenças diversas, em que ela já inicia muito, muito cedo. E como a... Que não tem nada a ver com esse programa, mas osteoporose. Ela inicia, alguns autores já dizem que é no ventre, quer dizer, a má alimentação da mãe. E essas outras tantas doenças que vão vir, como as questões neurológicas também. Sempre diz. Gente, voltando para enxaqueca. Enxaqueca tem cura? Não, não tem cura. Você não pode dizer que tem cura ou uma doença genética. Tem controle. E muitas vezes o paciente, sendo tratado, ele fica anos sem ter crise. Isso não quer dizer que ele está curado. Um belo momento pode vir, né? Então, aproveitando esse gancho, o que você pode fazer? Primeiro, quando você tem dor, você toma analgésico. Isso é uma coisa habitual. Todo mundo faz isso, né? Mas na enxaqueca isso é um problema. Por quê? Se você toma analgésico mais do que oito dias ou até oito dias por mês, não é oito vezes ao mês, é oito dias por mês, isso é um sinal de que a sua enxaqueca está cronificando. Porque você tem uma enxaqueca por mês, de dois em dois meses, três em três meses, basta que você aprenda a tomar o analgésico, a medicação correta, para abortar a crise e você vai ficar bem. Mas quando a crise começa a cronificar é que está o problema. Então, você tem que fazer um tratamento, tem que procurar um médico. Porque isso pode estar acontecendo. Por uma cronificação da doença em si, que é uma das causas mais comuns, é o uso excessivo de analgésico. E isso acontece só com essa dor, com dor de cabeça, com outros tipos de dor isso não acontece. Você abusar de analgésico, o abuso de analgésico... Tornar cronifico. Exatamente. Mas também tem uma outra coisa importante. O paciente que tem enxaqueca, qualquer problema que ele tenha, que venha dar uma dor de cabeça, nele vai aparecer como enxaqueca. Então, se você tem uma enxaqueca e a sua dor, você sentiu que está um pouquinho diferente, procure um neurologista porque pode ser uma outra doença por trás que está aparecendo e não a sua tão velha amiga enxaqueca. E você estava falando, Ney, nessa questão de quando o martelinho está batendo lá, já era. A crise já desencadeou. A hora de buscar aqueles mecanismos de fazer parar, já foi embora. Quer dizer, agora tem que viver a crise, entrar com a medicação. Eu estava lendo que se você começar a tomar comprimido, comprimido para dor de cabeça, os tradicionais, quando você já começou a ter a dor de cabeça da enxaqueca, esse comprimido pode potencializar a dor, isso é verdade? Não. Não. Não, não é bem assim. Quanto mais precoce você tomar o seu analgésico para enxaqueca, você vai abortar a crise. E não é qualquer analgésico, né, doutora Norma? Não, tem que ser um analgésico específico para enxaqueca. Agora, potencializar a crise nesse sentido. Ele não vai fazer aquela dor ficar mais forte. Mas ele vai fazer a doença enxaqueca piorar. Entendeu a diferença? Já entendi claramente. O que é muito pior. Exatamente, você vai cronificar a sua dor de cabeça. E esse número, oito dias por mês, isso é comprovado cientificamente em estudos epidemiológicos. Geralmente, o paciente que fica com três, quatro crises, quando tem muito por mês, esse não vai cronificar e aquilo ali é uma fase de estresse que está passando, ou algum problema, ou seja lá o que for, mas vai passar aquela situação, vai voltar tudo ao normal. Para a gente pensar na questão também de enfrentamento, etc. Você estava falando que a enxaqueca, ela é genética. Ou então você já nasce com ela ou não nasce, ou está livre? É, você nasce com a predisposição a ter ou não. Ok, mas se não nasceu com essa predisposição, vai estar livre dela. Além da parte de ser genética, não tem nem alguns fatores ao longo da vida. Por exemplo, a pessoa não tem uma predisposição genética, mas o uso excessivo de comidas gordurosas, etc. Ou a exposição mais forte a fatores de estresse, etc. Poderiam também causar a enxaqueca, não sendo genética? Isso não existe. Ou é genética ou não? Não, não. Na verdade, o ser genética, o ser uma doença genética, a gente não consegue ainda determinar quais são os genes. E você pode não saber que você tem alguém na família com. Pode ser que seja um bisavô, uma bisavó, e você não tenha nenhum conhecimento de pessoas próximas a você. Aí vai perguntar assim, ah, você tem alguém na sua família com enxaqueca? Não, não tem. Mas você tem enxaqueca. A enxaqueca em si, o quadro todo de enxaqueca, não tem alguma coisa que promova isso. Geralmente promove isso quando você tem a doença. É diferente de você ter simplesmente uma dor de cabeça que pulsa. Isso é diferente de enxaqueca. Enxaqueca não é só dor pulsante, é todo aquele fenômeno que vem. Na medicina psicossomática, a gente estuda o seguinte, que uma pessoa, ela vem com a possibilidade, o potencial. O potencial é aquilo que pode ser e que ainda não é. Mais de 60 gerações anteriores a nós. A nossa. A gente pode herdar. Então, é aquela coisa assim, só fica doente de determinada doença quem pode. É verdade. Quem pode, quem pode, né? Então, geralmente, o momento em que se dispara esse gatilho é no momento do estresse, quando ultrapassa esse limite. Por isso é importante o quê? É importante que as pessoas treinem. Ou seja, resiliência, desenvolver resiliência, aumentar esse limiar de estresse. Ou seja, as pessoas inflexíveis, as pessoas muito radicais, elas são muito propensas a entrarem num pique de estresse com muita facilidade. Então, quanto mais flexível, quanto mais você for maleável, né? Às vezes, ligar aquele botão assim do dane-se para algumas coisas, fazer vista grossa, porque tem pessoas que detalhezinhos já perdeu o dia. Porque essas pessoas, elas têm uma propensão a disparar esse gatilho mais rápido. Até no entendimento claro, dentro disso que você está colocando, Eni, que ninguém é capaz de controlar tudo na vida. Nós não temos o controle remoto. Não tem, não, nós somos humanos. Nós somos humanos. Ninguém controla tudo. É necessário que a gente saiba que tem aquelas... Quais são as coisas importantes da gente controlar, né? E aquelas da gente flexibilizar, da gente poder... O que é possível? É possível? O que é que faz? Exato! Isso faz diferença para uma vida com qualidade, né? Não é só para enxaqueca, não. É para uma vida com qualidade, né? Porque é impossível a gente controlar tudo, né? É preciso, às vezes, deixar fluir, porque com o erro também se aprende, né? Com o erro também. E existem várias técnicas, aprender a usar a respiração devidamente, a frequência respiratória, dormir bem, né, doutora Norma? É. Tem uma noite de sono reparadora, é fazer de tudo para ter isso, uma boa alimentação. Isso que ela está falando, né? Eu tenho feito muito isso. Eu tirei o sal da minha vida, tirei gordura trans, eu tirei tudo. Eu me sinto melhor, inclusive. Então, tudo isso é importante. Porque não dá para você tirar o agente estressor, mas existe o agente estressor externo e o interno. Eu posso lidar com as minhas reações e com o agente estressor interno, com meus pensamentos e sentimentos e com a minha qualidade de alimentação e de vida. Agora, com o que acontece aí fora, eu não tenho controle. Agora, é importante dizer também que isso tudo que está sendo discutido aqui existe, é real e deve ser valorizado, mas com certeza há pessoas que estão assistindo o programa, que estão pensando assim, meu Deus, mas eu não sou estressada, eu sou absolutamente tranquila ou tranquila, tudo na minha vida vai bem e eu não sei porque eventualmente eu tenho uma crise de enxaqueca e é verdade. Não é sinônimo, enxaqueca é igual a estresse, isso não é sinônimo. É, o estresse seria um dos fatores que disparam a dor, assim como glutamato e outras coisas também, né? O sono irregular, né? E as pessoas que estão pensando isso aí que você acabou de falar, o que você diz para elas? Eu digo para elas o seguinte, que vocês têm que procurar se a dor de cabeça de vocês é eventual e você não está conseguindo lidar com ela, você tem que procurar um neurologista porque ele vai saber dizer para você exatamente qual o melhor analgésico que você vai tomar para abortar a sua crise. Como você vai lidar com isso? Você tem que aprender qual o remédio, em que momento tomar, o que fazer. E não ficar sofrendo desnecessariamente, porque se você não fizer nada, uma crise de enxaqueca vai durar 3, 4 dias, vai te jogar na cama. Então, é uma coisa extremamente incapacitante. Perfeito. E entender isso, né? Que é incapacitante, que... Eu gostaria de fazer um adendo também que os nossos telespectadores, nesse momento, às vezes, a doutora Norma, não tenham autoconhecimento para saber se são realmente estressados ou não. Porque tem pessoas que se acham, não, eu não tenho problema, eu sou ótimo, eu sou super flexível e tal, mas nunca perguntou para ninguém, não fez um 360, sabe como? Perguntar para as pessoas, como que você acha que eu reajo? Porque a gente conhece as pessoas nas suas reações e não nos seus comportamentos, nas suas ações. Porque na ação você planeja, na reação você pega de surpresa. Então, observar como está sendo as suas reações. É isso que a gente vai perceber se essa pessoa, ela é tranquila, flexível ou não. Porque, às vezes, a pessoa não se enxerga, ela não tem noção. Essa questão do autoconhecimento é muito importante também. O introvertido deve ser complicado, né? É. Deve ser complicado, porque está tudo acontecendo, ele mostra-se tranquilo. Aparece a paz, mentindo por dentro. Exatamente. Isso que a doutora falou a respeito de que momento que esse gatilho poderá acontecer. Então, não necessariamente que ele vai acontecer na infância, que ele vai acontecer na fase da adolescência ou na terceira idade, vai existir alguma coisa que vai provocar. Então, tem a questão da atividade física, tem a questão da alimentação, tem a questão do estresse, tem a questão de várias coisas. E sabendo que ele tem, já carrega com ele, a questão genética. Que ele tem ou não. Sejam aí 60 gerações anteriores ou não, né? Quanto cuidado. É, eu posso olhar e ver ninguém, não enxergo ninguém na minha família que tenha tido enxaqueca, mas, pô, 60 para trás a gente não enxerga não. Não tem como, né? Não enxerga não. Querida, eu já vou para o nosso intervalo? Vou para o intervalo e volto. Queria que a gente falasse um pouquinho. É assim, eu sei que vocês já disseram, mas vamos pontuar um pouco mais. O que que, tendo, quais as características e sintomas, né? Que a gente pode dizer, olha, isso aqui é enxaqueca. Porque você disse, menos não é, mais pode não ser. Então, qual é essa janela que a gente pode enquadrar para se identificar que temos um quadro de enxaqueca? E, que gatilhos? Como é que a gente pode provocar esses gatilhos de evitar, né? Entrar na crise. É possível evitar a crise? É possível se conhecer a tal ponto de, opa, pera lá, e a gente segurar essa incômoda dor, esse incômodo transtorno da enxaqueca? Ok? Vamos para o intervalo e a gente volta já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim